Música Qual é o capitão, qual é o capitão? Cadê? Tá na hora, na hora, na hora, na hora Tá Olha, aqui os policiais Comandante Afrânio, o que foi essa ocorrência aqui? Essa ocorrência aqui, nós pegamos elas em andamento Quem tem maiores detalhes é com o capitão Aquino Bom, mas foi uma perseguição, é isso? Foi, o elemento estava armado com arma de fogo No revólver Acalipto 38 Veio parar aqui na porta de casa Ele estava armado, era? 38 Estava armado com 38 Bateu duas pessoas na Centenário Atropelou duas pessoas, dois motoqueiros Atropelou dois motoqueiros? Isso, lá na Centenário Na Avenida Centenário, olha Aqui os policiais motorroni Aqui, olha Os policiais viaturas roni, olha Aqui Aqui o carro Isso aqui foi no momento da perseguição, foi isso? Capitão Aquino aí, chegando aí Cadê o capitão Aquino? Capitão Aquino Aqui o policial, o capitão Aquino Oficial, comandante, subcomandante do batalhão roni Essa arma de fogo Estava em poder desse rapaz? Pois é, a gente foi abordar ele aí Porque a gente já tinha notícia de um crime anterior De uma pessoa que estava andando no Sena Branco Quando a gente foi para abordar ele A gente já tinha descido do carro e ele prendeu fogo Aí começou um acompanhamento A gente foi pedindo apoio As viaturas compareceram Ele acidentou no percurso aí Dois motociclistas Mas graças a Deus não teve nada de grave com o pessoal E largou a arma no caminho Daí a gente terminou abordando ele aqui Chegando aqui nessa residência Onde o mesmo ainda tentou, não sei Por espanto dele Pegar na cintura Meter a mão na cintura E nós mandamos o mesmo deitar E conseguimos fazer a imobilização do mesmo Bom, e onde ele se encontra, capitão? O mesmo se encontra dentro da viatura Vai ser encaminhado para a central de flagrante Por que você correu desse jeito? Não sei, só porque eu estava armado mesmo Hã? Só por causa da arma? Hã? Aí você colocou vidas de pessoas em risco no trânsito, né? Vai engordar de novo Só o susto mesmo Só o susto Viu a Rony, aí ficou logo preocupado Foi isso? Porque estava armado? Não seria melhor você parar e confessar que estava armado Entregar a arma? Não seria melhor não? Foi o que eu fiz, senhor Depois da perseguição? Eu me dei o meu telefone Você já foi preso alguma vez? Tiago, é teu nome? É? Aí você já foi preso alguma vez, Tiago? É Samuel teu nome? Hein, Samuel, já foi preso alguma vez? Não Nunca foi preso Você é envolvido com alguma coisa errada? Por que você anda armado? Hein, Samuel? É usuário de droga, você? O senhor não Usa arma por causa de desafetos, é isso? Não, senhor Tem inimigos? Não tenho nada a falar, mas não, senhor Tenho não Tem inimigo não, né? Eu não ganho da cabeça, Samuel tá mal pra porra Aqui é o Samuel, rapaz que fugiu agora dos policiais numa perseguição Segundo ele, apenas fugiu por estar armado Ficou apreensivo pela abordagem policial Os policiais na perseguição Depois dessa perseguição, onde ele veio parar com o carro aqui nessa residência E viaturas do Rony Olha, inúmeras viaturas Rony, nono batalhão também Os policiais aqui Fechando o cerco Até o helicóptero já chegou aqui Mas a situação já está dominada A segunda arma aqui já foi apreendida, é isso, comandante? A segunda arma aqui O poder dele O poder dele O poder dele é seu rapaz Já foi preso ele Já foi preso por arma Os policiais do nono batalhão já fizeram a prisão dele no passado Com arma de fogo já libera Novamente Livre, né? De volta com arma de fogo Exatamente Ok, então Olha só Os policiais vão conduzir agora pra central de flagrantes Aqui na zona norte da capital Essa ocorrência Com policiais do Rony Aqui na capital A abordagem se deu Onde ele prendeu fuga Lá próximo é em Jacop Em Jacop com Marquês De lá pra cá Foi todo o tempo Ele desobedecendo os sinais de trânsito E passando sinal vermelho E nós sempre fazendo acompanhamento Bom, arma de fogo Tem alguma outra irregularidade com relação ao veículo? A irregularidade a gente vai constatar aí o veículo A gente está ainda finalizando aqui a ocorrência Muitos policiais aqui na zona norte da capital Motorrone Viaturas do Rony Agora também chegando o Ronda Cidadão Pra dar apoio Olha, muitos policiais Nesse momento aqui É uma perseguição cinematográfica Que aconteceu na região da avenida Centenário Zona norte da capital Vindo a parar aqui Ele não obedecendo a ordem de parada Dos policiais E diversas viaturas fechando o cerco Aqui está as marcas De que ele chegou a atropelar Alguns motociclistas Na Avenida Centenário Estasramentas É a é e Entraло Conociclistas Joveм Super